Olá, voltando aqui com o nosso curso de como se tornar um youtuber. Nesta aula vamos ver como você criar a sua logo. A sua logo, a sua logo marca, a sua identidade, digamos assim, visual. Nós temos aqui uma logo, né? YouTube é uma logo simples, legível, sem muito frik-frik, frock-frok, como se diz. Olha só, existem programas específicos para criar logo, tá? Pode desenhar a sua logo, tem o CorelDRAW, tem aqui o Illustrator, onde aqui eu tenho a minha logo, por exemplo, que é a minha produtora de vídeos, então é a Render. Então ela foi desenhada aqui dentro, tem forma de vetor, mas existem programas. Programas não, existem sites, se você não quer perder tempo, coloca aqui o Free, vamos colocar aqui para você ver. Free logo, tá? Por exemplo, cara, vem várias aqui, ó, vem várias, onde você pode aqui, ó, desenha seu logo grátis. Então tem várias que você pode colocar, coloca Free logo, torna só. Então tem vários modelos aqui para você, você, aqui ó, criar logo tipo agora. Tu cria sua logo gratuitamente e depois tu paga ali uma taxinha de 40, 50 reais, dependendo do site, para você usar para o resto da vida a sua logo, tá? Então você escolhe aqui, olha, por exemplo, a categoria que você quer. Por exemplo, é esse aqui, ó. Sei lá, construção e terceirização. Então tu coloca aqui o nome, CID. CID Construções, por exemplo, tá? É bem dessa maneira aqui que você cria. CID Constru... Opa, deixa eu só ver se tá o idioma em português, tá? Que tá em português. Se não, eu vou ter claro da Tilt aqui, tá? Escolha um design. Então a maioria desses sites é dessa forma aqui, tá? Então eu já trouxe meu nome aqui, ó. Olha só que legal, CID Construções, CID Construções, CID Construções. Para você ter uma noção, como é fácil, tá? Como é extremamente simples. Olha que legal isso aqui, ó. CID Construções. Cara, isso aqui tu vai quebrar uma cabeça um tempão, você desenvolvendo uma logo tão simples, tão maravilhosa, como esta aqui, tá? Tem um outro site que eu gosto bastante, que ele é assim, ó. Deixa eu ver. Ele é da... Da... Taylor... Se não me engano, é Taylor Brands. Taylor Brands. Então se você não quer criar, por exemplo... Ô cara, Brands. Se você não quer criar, por exemplo... Não quer criar uma logo, logo de pia, então tu pode colocar assim, ó. Um negócio mais moderno, ó. CID... Sei lá, vou colocar aqui, ó. CID... Sei lá. CID Designers. Tá? CID Designers. Então, design. Aí eu escolho agora aqui, se você quer, por exemplo, criar... Qual que é a minha área aqui, ó. Eu vou colocar a Marketing Digital, tá? Por exemplo. Ok? Aqui tu pode colocar mais informações. Eu não quero mais informações. Ó. Aí tu quer, tipo assim, tu quer... Tu quer ter um nome. Tu quer com um ícone. Certo? Tu quer só o nome. Tá? Tu quer só a inicial. Vou colocar isso aqui, ó. Então aqui tu vai escrever um tipo de letra que você gostaria que ficasse, já pensando no design. Ah, eu quero esse aqui. Olha, aqui embaixo tem um percentual. Agora eu quero, por exemplo, esse aqui. Eu gosto do negócio sempre bem legível. Quanto mais simples, moderno e legível pra mim, tá? Pra mim, ok? Eu prefiro assim. Eu não gosto de coisa muito espelafatosa que acaba sendo poluído. Pensando que você vai fazer cartão de visita, você vai fazer um flyer, daqui a pouco você vai fazer uma camiseta. Então, dependendo da letra que você escolhe, tá? Eu fiz uma pós-graduação no Paraná, que é comunicação visual em mídias interativos. Então, assim, ó. Quanto mais simples, mais visível, mais direto, melhor, tá? Pô, cara, aqui as duas são feias pra mim, mas vou pegar essa aqui, tá? E agora eu vou pegar essa aqui. Prontinho, olha o que vai fazer. Olha que legal. Ele já vai criar pra mim aqui o logo. Dentro de alguns modelos, ele vai criar até a interface, até a face pra você colocar em rede social, pra Facebook, cartão de visita. Ó. Aqui eu só vou linkar com o Facebook que ele pede. Pronto, ele já criou até uma capa pro Facebook, já criou o modelo de cartão de visita. Olha só. Instagram. Olha até os negocinhos aqui, ó. Livro, esses cachazinhos aqui, até garrafa pet, ó. Copo. Tudo ele já criou pra mim, ó. O modelo de camiseta. Isso nesse modelo aqui, tá? Ah, mas eu não gostei desse aqui. Vou pegar esse aqui, ó. Lembrando que ele trouxe modelos de acordo com a minha categoria. Ok, ó. Olha que legal, cara. Que fantástico isso. Então, você não precisa, às vezes, pagar um designer muito caro. Pô, agora eu tô... Agora eu falei uma besteira, tá? Não é que você não precisa pagar. Você paga pra você ter uma identidade única, ok? Aqui, várias pessoas, daqui a pouco você encontra imagens de uma pessoa que tenha, que tenha essa mesma ideia que você e escolha esse modelo, tá me entendendo? E quando você paga alguém pra fazer, você vai ter um design exclusivo. Vai ser só seu, tá? Olha que legal. Então, aqui você escolhe, tá? Então, você escolhe, por exemplo, digamos pra mim aqui, eu não sei. Digamos esse aqui, tá? Digamos que fosse esse aqui. Bom, não que eu sou colorado, né, cara? Não vou pegar azul de jeito nenhum, tá? Pode ser frescura, mas é isso aqui, ó. Isso aqui, eu gostei desse aqui, por exemplo, ó. Tá? Sei lá, mais simplesinho. Pô, cara, Libriano, sou indeciso mesmo, me perdoe, tá? Me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, esse aqui. Então, digamos isso aqui. Então, pronto, ó. Então, digamos que eu gostei desse aqui, até bolsa ele trouxe aqui, olha pra sua loja, se você tiver o seu canal. Então, olha que legal. Então, é isso que faz esses programas. Você pode colocar aqui, de novo, ó. Free Logo. Tá? Então, tem vários aqui, ó. Tailor Brands, Logo Marker, por exemplo. Free Logo Services. É isso aqui em cima. Vamos pegar isso aqui, ó. Logo Marker. Basicamente, todos eles é o mesmo conceito, tá? Então, você entra, você cria um logo. Aí, pra você poder utilizar esse logo, tu paga uma taxa, ok? Mas esse valor é um valor irrisório. Tu coloca, vamos pôr de novo aqui, ó. Seed, slogan. Vou colocar aqui, produções. Produções, tá? Que é a minha produtora de vídeo aqui, ó. Produções. Teclado. Tá? Vídeos. Vou colocar vídeos, tá? Vídeos. Beleza. Vou colocar a minha empresa aqui, que é Renders. Renders. Aqui, tu pode escolher a categoria. Então, vamos ver. Automotivos, assistência de atendimento, finanças, comida, reforma, tecnologia de informação, engenharia, marketing, comunicações, imóveis, varejo. Ué? Será que passou aqui, cara? Negócio, assistência de informação, consultoria, assistência de atendimento, serviços, familiares, finanças, comida, bebê, bebida, restaurantes, datas. Mas, ué, velho, não tem aqui. Tá? Então, vou deixar assim. Criar logotipo. Então, veja que é muito parecido, né? Olha só que legal. Cara, e já trouxe aqui, ó. Render Produções. Render. Render. Olha só aquele negocinho lá, ó. Partido com o meu lá, ó. Só tá um ângulo diferente. Que é muito usado no cinema, esse player, né? Esse play dentro de uma televisão. Ó. Render. Isso aqui eu já acho meio poluído, tá? Esse tipo de negócio aqui, ó. Pra mim, eu acho poluído. É legal você usar assim, mas ele é poluído. Pra você colocar no cartãozinho e tal. Tá? Se você precisa... Olha quantas páginas. Cara, mesma coisa, tia. Free Logo Services. Ó. Viu que é muito parecido as páginas, né? É muito parecido. Ok? Então, é assim que você cria sua logo. Então, você pensa no nome do canal que você tem ali. Tá? Que nós criamos na última aula. Se bem que, cara, na verdade, é o seguinte, ó. Meu amigo, minha amiga. E eu acho fantástica essa ideia aqui, ó. Que ele até já queria uma identidade visual pra seu Facebook. Pro seu site. Pro seu Instagram. Pro seu cartão de visita. Pro seu... Pra sua folha timbrada. Pro seu flyer. Pra tudo, cara. Aqui é fantástico. Meu, achei muito legal isso aqui. Porque ele faz tudo pra você. Tudo, 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 tudo mesmo. Né? E todos esses sites que criam logos é a mesma forma. Você cria, dá um nomezinho ali. Pá! Tá? É muito legal mesmo. Legal demais. Acho fantástico isso. Então, desta forma, você cria sua logo. A sua identidade visual. Nada impede. Claro que você vai no Word, por exemplo. E você digite lá, né? Só, por favor. Sou professor de informática há 20 anos. Não use aqueles WordArt do Word. Pelo amor de Deus. Tá? Esses WordArt do Word ali, ó. É muito amadorzinho. Então, tipo assim, ó. Qualquer um vai saber que você usou dali. Sabe? Então, pega o nome que você criou aí na última aula. Do seu canal. Que você pegou teu nome. E colocou ali, não sei. Algum adjetivo junto. Colocou ali uma palavra, né? Não sei. E joga nesses programinhas aqui. Ou se você conhecer o Adobe Illustrator, show de bola. Se você conhecer o CorelDRAW, show de bola. Se você conhecer o Photoshop, show de bola, né? Só que sempre tenta criar, tipo assim, ou pedir pra um amigo seu. Ou paga pra alguém fazer alguma coisa que tenha a sua cara, né? Que tenha o seu jeito, a sua identidade. Aqui tem a cor verde, porque o verde na parte de renderização significa que o vídeo está ok. Então, por isso que tem a palavra render, de renderizar. Filmagem, edição e finalização, que é o que eu trabalho. Ok? Enfim, então, sempre tem que colocar desta forma. E aí, então, você pode criar a sua logo. Se eu colocar aqui, ó. Logo. Logotipo, logotipia, né? Logo. E aqui nós temos as logos já existentes, então. Já criadas. Você pode também se basear. Por que não? Afinal, nada se cria, tudo se melhora, né? Tu pode pegar alguma coisa, desde que você não faça igual, né? Pegar o símbolo do Batman e escrever aqui dentro, aqui, né? Canal do morcego, né? Entendeu? Nada a ver, né, tia? Enfim, você me entende, tá? Então, é essencial que você crie uma logo ou apenas uma identidade visual. Então, coloque, como a gente fez aqui, assim, ó. Ah, eu vou, por exemplo, criar assim, ó. Pode ser o mais simples possível, não tem problema, tá? Aqui, ó. Isso aqui ele fez de acordo com as letras que eu escolhi, né? Então, você pode criar, voltar, fazer várias vezes. Olha só. Ó, ó. Seed Designers. Então, tu pode fazer várias vezes de acordo com o seu modelo. Volta, faz. Se você não quer logomarca, faz assim. Só escrito, uma letra suave, uma letra bonitinha, uma letra não muito pesada. E a lógica, tá? Pelo amor de Deus. Se você usar fundo claro, usa letra escura. Ou cor do logo escuro. Se você usar fundo escuro, ao contrário, daí vai ser uma letra clara. Não misture cores, por exemplo, azul e vermelho, sabe? Rosa com azul escuro. Essas cores que fica ali difícil de você ler. Então, você tem que cuidar isso aí bastante, tá? Cores claras, cores bonitas, um logotipo alegre. Que dependendo também da sua área, ok? Tu tem uma companhia Silicense, tu não vai colocar um negócio preto ali, né? Meio xoxão, meio morto. Vai colocar um negócio mais alegre. Tá? Você me entendeu. Ok? Então, isso é inicial na parte pra você criar a sua logo, sua identidade visual. Ok? Então, agora na próxima aula, vamos criar, então. Vamos entender como é que funciona o YouTube pra gente criar o nosso canal. Beleza? Tchau!